A promotoria de justiça do Ministério Público em Patinga obteve sentença de procedência para declarar a indignidade de um homem de 45 anos pelo assassinato do irmão de 37, ou seja, o assassino foi excluído da herança, né? É um instituto jurídico, até difícil de explicar. O crime foi cometido em 2020 e quem vai explicar esse caso pra gente? De acordo com o que você ouviu aí, Gisele, conta pra gente. O Jonas da Silva, de 45 anos, ele foi condenado a 17 anos de prisão pela morte do próprio irmão em 2020. Então é um caso que a gente fala aí de condenação. Os dois irmãos, eles residiam em um imóvel e os dois passaram a discutir por este imóvel depois que a mãe deles morreu em 2020. E por causa desse desentendimento, de acordo com o que já foi, né, até inclusive já foi a júri popular, o Jonas matou o irmão dele a golpes de machado. E ao ser mantida essa sentença pela justiça, a parte da herança que caberia ao irmão condenado seria partilhada entre os demais herdeiros. O que a promotoria de justiça fez pelo doutor Jonas Monteiro? Ingressou na vara da família com o pedido para que o homem que matou o irmão, ele fosse retirado, excluído do rol ali de herdeiros, dos bens, inclusive a casa onde ele dividia com o irmão a época em que a mãe era viva. A defesa do réu ainda, a justiça concedeu e a defesa do réu ainda pode recorrer, digo. Recurso, vamos aguardar. É que a justiça pensou nisso, a lei, né, Gisele? Se não a pessoa mata o outro por causa de herança, né? Aí, se ficar comprovado o envolvimento, tem que ser excluído, né? Se o motivo era aquele, então não, hein? É, não pode. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Você e Rodney Ferreira...